A gente vai falar de esporte no Camaradé, Maratona do Rio, Rio de Janeiro inteiro mobilizado, um evento muito maneiro e é claro que o Fuzuê tava presente, né? Mostra aí pra galera. Eu tô na terra do Flamengo pra conferir três provas. O Family Run, a Meia Maratona e a Maratona do Rio. O Zé na TV? Vem ver! A competição foi dividida em três segmentos. A Maratona, com 42 quilômetros de percurso, teve sua largada no recreio dos Banteirantes. Já a Meia Maratona, com 21 quilômetros, teve início na Praia do Pepe, na Barra da Tijuca, enquanto a Family Run, com 6 quilômetros no Aterro do Flamengo, palco de chegada de todas as categorias. Tô aqui com campeão na categoria Family Run. E aí, como é que tá se sentindo? Cansado, né? Depois dessa prova aí, espetacular. E há quanto tempo você participa de Maratona? Já há cinco anos, já. Direto. Qual foi a preparação durante a semana? Teve alguma coisa especial, dor no cedo, alimentação? Como é que foi? Ah, especial foi treinar em barra de chuva, né? Porque não teve jeito. Teve que levantar e treinar em barra de chuva mesmo, porque senão não dá pra fazer uma boa prova igual hoje. Esse de março pra cá só tá sendo vitória. Consegui pegar cinco podes em seguida. E esse é mais um, mais um que maior alegria, porque eu não sou profissional. Eu trabalho, acordo todo dia às 5 da manhã e treino à tarde. Pra mim isso aqui é uma vitória, porque eu sou aquele corredor trabalhador. Você já participa de Maratona há quanto tempo? Olha, de meia Maratona, essa desde 2005, né? E eu já fiz 13 Maratonas. Já corri Maratona no exterior, Boston, Berlim. Vou correr Nova York no final do ano. Corri Chicago ano passado e Londres esse ano. E rolou alguma preparação durante essa semana? Durante essa semana a gente tira bastante o volume, a quilometragem menor. Alimenta bastante os dois dias que antecedem a base de carboidrato, hidratação, dormir bem. A nossa repórter foi descobrir as dificuldades que os atletas enfrentaram nesta competição. Qual foi a pior dificuldade nesse percurso? Dificuldade só os três primeiros quilômetros mesmo ali, que é sempre mais difícil, que tá todo mundo junto. E depois, depois dos três, é quem tem mais fôlego mesmo, pra buscar mesmo. A dificuldade, como o nosso amigo Caetano falou, é os três primeiros pra sair do bolo da muvuca. Quando a gente sai do bolo, é só, quem tem fôlego, como ele falou, é só apertar, ter perna e chegar. Olha, a grande dificuldade hoje, apesar da temperatura estar baixa, foi a umidade. A umidade relativa tá muito alta. Isso dificulta o processo nosso de perder calor, de troca de calor. O vencedor dos 42 quilômetros foi o queniano Anderson Kiprono, que ganhou um cheque no valor de 20 mil reais. Tchau, tchau!